A polícia militar apreendeu no bairro Alberto Lang um tijolo de maconha, é isso mesmo. Lá pelo bairro Alberto Lang, na semana passada, na quinta-feira, no feriado, a polícia fazia patrulhamento pelo bairro quando viu um rapaz, que é conhecido dos meios policiais, em atitude suspeita. Ele percebeu que seria abordado e descartou um pacote num terreno próximo e se escondeu atrás de um caminhão. A polícia, mesmo assim, o abordou e apreendeu uma balança de precisão, dois projéteis e foi lá reaver a sacola que ele havia descartado. R$20 também estavam com esse rapaz e ele descartou um tijolo de maconha. O peso da droga não foi informado, mas acabou preso por tráfico de drogas, caso lá no conjunto Alberto Lang, aqui em Oswaldo Cruz.